Ela gosta de gritar, de jogar coisas pra cima Ela quer mesmo é voar, que loucura essa menina Não sabe viver de prosa Nem o homem se riu na lua Nem o homem se riu na lua O que é grossa, gata de frente e goza Ela gosta do rádio a você e só mostra Meu rebolado, todo envelhado Meu corpo suado, o futebol é empolgado O que é grossa, gata de frente e goza Ela gosta do rádio a você e só mostra Meu rebolado, todo envelhado Meu corpo suado, o futebol é empolgado Machete é o chão Machete é o chão Meu nome é M. Preguiça, sou cantor de rádio aqui do R&L E essa formação com banda surgiu há dois anos atrás É a primeira vez que nós estamos nos apresentando aqui no Festival do Sol E pra gente, pra ser muito bom Tá divulgando o nosso trabalho aqui E quem quiser baixar alguma coisa tem o blog Que é coletivorecordes.blogspot.com Não vai ter algumas músicas de M. Preguiça Também da Clária Noite que se apresentou aqui comigo No Festival do Sol Essa de Alencar também E essa foi a sequência de banda da Red Potiguar de Música Que se apresentou hoje aqui no Festival do Sol E a gente tem oportunidade Não só para mostrar a música da gente aqui Para a própria cidade Como também é poder fazer com que essa música circule Através das mídias novas Através das gravações que você vai fazer Através dos registros que são feitos Para que a gente possa expandir o nosso mundo Para os lugares Para a Austrália, para a África, para a África Para tudo lugar Eu não sabia Assim como os dois Com as caminhas Com os dois Eu não sabia Assim como os dois As pecinhas Com os dois Com os dois Portos Eu não sabia Entre As pecinhas Mexem